E o término da colheita de café registrou quebra de safra, viu? A seca prolongada e fora de época debilitou alguns pés e abriu caminho para o surgimento de outras pragas. Faltam poucos hectares para serem colhidos. Os 80 em produção, aqui na fazenda Campo Redondo, em Três Corações, no sul de Minas. Pouco café no terreiro, hora de apurar o resultado da safra. O Flaviano e a família dele esperavam mais. Foi uma colheita muito desiniforme, os grãos muito miúdos. Tem uma resposta do porquê eles não encheram tanto? Isso aí foi falta de chuvas, né? No começo do ano, no final do ano também, do ano passado, também teve as floradas iguais, né? E no começo do ano também faltou muita chuva. Isso aí já vem consecutivo já, não é só desse ano não. Para trás também tem muitas safras também que já vem com essa falta de chuva, né? Os meses de fevereiro e março deveriam ter sido cruciais para o enchimento dos grãos. Só que a chuva não apareceu. O que veio foi a quebra de produção, cerca de 25%. Em sacas, a perda chega a 1.500. A máquina já está encerrando os trabalhos. Acabou de passar nesse pé e colher os últimos grãos. Agora, uma imagem que o produtor não está muito acostumado é essa. Os botões florais já deram as caras. Isso por conta da alteração do clima. Os produtores estão na bronca aí, porque não está chovendo no tempo certo. Não há aquela regularidade. E pode ser que esses botões não suportem a primeira florada, já no mês de agosto ou em setembro. A produção de café hoje está muito difícil para o produtor produzir café hoje, assim, na atualidade. O clima está interferindo muito. Se não bastasse a alteração climática, outro problema veio já na reta final da colheita. O ácaro vermelho. Os ataques mais intensos da praga são observados no período seco. Teve que parar uns dias aí a colheita aí, para fazer essa pulverização, né? Que deu um tempo seco, né? Muito seco. E para o ácaro vermelho e bicho mineiro também. Foi uma infestação muito alta esse ano. O que o agrônomo disse para vocês? Não, o agrônomo falou que tinha que fazer, porque senão ia interferir na próxima safra, né? Na próxima safra, senão cai muito a produção, né? Já teve uma quebra de 25% esse ano, né? É isso. Já teve uma quebra grande esse ano. Então, para não ter a próxima quebra do ano que vem, fazer essa pulverização junto com a ferrugem também, que já está uma ferrugem tardia, né? Então, tem que pulverizar esses café mundo novo, catuaí, que são mais suscetíveis à ferrugem, né? Também. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.